O clássico do clássico é do Henrique Cristo, né? Esse aí eu vi. Esse foi clássico, mano. Também assim, porque foi quando o Henrique Cristo meio que surgiu, assim, né? E aí a galera tirava muita onda de duvidar dele. E a gente tava vendo ele indo nos programas... Não, ninguém duvida do Henrique Cristo. Mano, não, não, se liga, se liga o que eles fizeram com ele. Aí, cara, eu lembro que me marcou muito, assim, que ele tinha ido no Jô. E o Jô fazia umas entrevistas, assim, tipo... Ah, então, se você é, o que você falaria? Ou o que tem, tipo, não foi o Jô, isso, mas foi o outro. Pegou, o que tem na Bíblia, na página, não sei o quê? O que você falou? Sabe, umas coisas assim, duvidando... Desafirando. Aí eu cheguei pra... Eu juntei a produção toda e falei assim, é o seguinte. A gente vai acreditar nele, cara. A gente vai receber o Henrique Cristo aqui como se a gente estivesse recebendo Jesus Cristo. Vocês tem noção? Todo mundo, desde o estacionamento, todo mundo, cara. Se prepara. Você tem noção se Jesus Cristo entrasse aqui agora, velho? De verdade, como é que vocês iam ficar? Nossa, eu ia ficar... Eu ia fazer assim, ó. Chegou o meu momento. Chegou o meu momento. Vou descansar. Meio me buscar, mano. Falar, nossa, já esticar as pernas? Chegou o meu momento. Chegou. Mas ia ser uma vibe assim. Eu falo, meu Deus, Jesus, tá aqui, meu. Cuidado. Não, e meu Deus, você tá falando com ele. É, com ele. Você pode ficar falando, vamos negociar, né, irmão? Pô, me dá mais um tempo. Duas horas, eu não posso ir pra... Dá uns 10 anos de vida pra mim, hein? Aí, o que a gente fez com o Henrique Cristo? A gente recebeu ele como Jesus Cristo. E nisso tinha o corvo, velho. Vocês sabem? O vesgo, né? O corvo é o vesgo do pânico. Ele começou comigo, cara. E ele era o corvo. Aí o Henrique Cristo entrou com as devotas dele, assim. E só dele entrar, cara, e toda vez que ele... Que a câmera cortava pra ele, o cara dava play na música do Roberto Carlos. Jesus Cristo. E só dava o refrão. Jesus Cristo. Aí, cara, a gente falou assim, irmão, se Jesus vem, Jesus tem que fazer milagre, cara. Então vamos botar esse cara pra fazer milagre, cara. Aí, mano, a gente adorou umas paradas, velho. Isso ao vivo? Era ao vivo? Ao vivo, totalmente ao vivo. A gente botou a produção, a gente comprou, sei lá, mano. Não sei quanto, assim, quilos de pão francês. Aí, porque tem o milagre dos pães. Sim, mas ajudaram se você desse um só. Meu, calma, olha o esquema. Botamos a galera da produção no trilho, no grid de luz lá em cima. Ah, que isso. Escondido, ninguém sabia. Com sacão de pão desse tamanho, velho. Aí eu chegava, hein, a gente acredita que é você. Só que você... Eu acredito, hein, mas você tem que fazer um milagre pro povo acreditar. A câmera tá ligada, o Brasil tá vendo e faz um milagre. Ele ficava, filho, para de zoar, filho. Para de brincadeira. Eu não é brincadeira, faz um milagre pra nós. Aí todo mundo vai acreditar. Eu sei que você é Jesus, não me decepcione. Ele, não, pá, pá. Aí ele começou, aquela... Que ele entrava nos transe, né? Eita, bá, 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 bá. Começou a falar sem parar. Aí eu puxava a câmera, peguei um pão. Falei assim, gente, ele tá muito ocupado com reza. Mas ele é... Ele tá muito ocupado com reza. Tem muita gente pra ele cuidar. Eu falei, mas ele vai fazer milagre. Vocês vão ver. Aí a câmera vinha comigo, quietinho, e isso ele lá, bá, 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 bá. Aí eu trazia o pão com a câmera assim, ó. Aí peguei o saiote dele, assim, levantei um pouquinho o saiote. Ah, o cara ligou a saída de Jesus. Pô, aí esfreguei no tornozelo dele, o pão. E falei... Isso é o vivo na bandirada. Como se fosse uma lâmpada mágica, o tornozado. No que eu esfreguei o pão, era o sinal. Eu falei, olha aqui, gente. É o milagre da multiplicação dos pães. Mas ele não se mexe... Ele não bateu o pé assim? Não, ele só ficou... E nem nada, nada. Como que ele não viu a movimentação aqui atrás do pé dele? Ele tava orando, velho. Ele tava conectado. Aí eu... O pãozinho assim... Aí era o sinal. Velho, começou a chover pão dentro do estúdio. Onde a câmera cortava, era pão assim... Na plateia. Pô, os pão... Era pão. O chão quase não tinha chão. Era só pão, cara. Era só pão. E eu falava... É milagre! Aí eu caía no chão, cara. Juro, chorando. É milagre! Vó! Vó! A senhora tá assistindo! É milagre! Aí... Jesus Cristo! Imagina as pessoas passando e vendo na TV ao vivo ali aquele bagulho, mano. E o que o Ingrid deve ter falado? Que isso é verdade? Fui, fiz chover na band. Choveu o quê? Pão! Ele usava isso como o bagulho dele. Foi o que eu fiz na band. E olha, eu vou te falar. Esse foi um, tá? A gente ainda fez. Ele fez o Sidão voltar a andar. O Sidão chegou lá todo de muleta, voltou a andar. Teve uma série de milagres ali que ele fez, até que o final... E aí era... O descontrole era o descontrole por essas e outras. E as outras eram no final do programa, quando tava ali o último break. Falei, pô, Henrique, você já fez um monte de milagre. A gente já tá todo mundo convencido. Só que, irmão, a prova final é que a gente vai ter que te crucificar, né, cara? Juro por Deus, ele fez assim, ó. Cara, eu vi com a corrente e uns pregos, mano. Juro por Deus, ele fez assim, ó. É a história, né? Ele fez assim, ó. Porque era um monte de mulher. Meu, eu usava as bandanas na cabeça. Olhando assim, não era só o apresentador de TV normal. E eu usava... E toda a minha produção ficava mascarada, né? Era tudo umas máscaras muito loucas. E aí chega todos mascarados assim. E eu falando aí, agora vamos ter que crucificar, né, irmão? Não vai ter o que fazer. Aí ele, ó, para de brincadeira, filho. Aí eu falei, ó, não sai daí que na volta do intervalo comercial a gente vai crucificar, hein? E eu falava para ele assim, irmão, fica tranquilo, daqui a três dias você está de volta. Relaxa, pô. Vai doer um pouco, mas daqui a pouco passa e já vai voltar. Aí fizemos o intervalo comercial. E aí por estratégia era aquele último bloco bem rapidinho, né? A gente sabia disso, mas foi a estratégia. Meu, porque normalmente, né, a Globo é diferente. Mas a maioria das outras emissoras, break, comercial, audiência, cai. Não tem jeito e não volta. Então você tem que fazer estratégia para segurar. Aí no finalzinho, assim, a gente volta assim. Falei, hein, ele está preparado. Ele, filho, para de brincar, filho. Porque o meu desafio, eu lembro, o desafio do meu atual é a mídia, a mídia não acredita. Aí eu falei, então, ele está pronto, vamos lá, gente. Aí nisso sai ali das coxias, assim, uns caras da maromba que eu trouxe da academia. Uns puta boladão, sem vestido de soldado romano. Com prego, com martelo, assim, uns, sei lá, uns dez soldados romanos, assim, com uma cruz. Aí ele começou a achar, ele começou a ficar muito cabreiro, velho. Ah, se você fez chover pão, ele falou, mano, esses caras vão me pregar. Ele ficou muito cabreiro. Eu, vamos lá, Henrique, está tudo pronto. E ele, vai. E ele começou a andar pelo estúdio, assim, não, não, não. Vem fugindo. E eu andando atrás dele, vem. E a cruz tinha rodinha, então a cruz ia atrás dele. Aí eu cheguei, vem, vem, segura, segura o braço dele. Aí no que eu segurei o braço dele, vem, traz, traz do prédio. Aí a gente, na hora que a gente foi fazer, ele estava em pânico. Aí acabou o programa, subiu o crédito e acabou o programa. E quando acaba um programa como esse? Como que fica, assim, depois todo mundo ficar rindo? O que aconteceu com ele? Quando acabou? Eu não lembro direito, cara. Mas, assim, eu lembro que a gente, depois a gente teve que conversar com ele, explicar para ele e falar assim, meu, Henrique, caramba, você tem que entender que isso aqui, para você que quer levar a palavra, cara, vai ser muito bom. Porque sempre foi a minha filosofia desde o piores. Você faz rir para chamar atenção. Você faz, às vezes, o absurdo para chamar atenção. E daí você entrega a verdadeira mensagem. E falei, então vai ser bom para ele. É, então vai. Falei, vai, acredita, cara, ele está bom. Porque foi muita brincadeira, muita brincadeira. Aí ele ficava segurando. Esse é o cara todo confuso. Segurava a mão, que eu tinha começado a pregar, porque eu cheguei a botar o prego. Aí ele ficava assim na mão. O cara falou, mano, eu fui num programa muito maluco, mano. Os caras queriam me pregar. Os caras queriam me pregar. Mas era muito louco, cara. A galera não acreditava o que foi aquilo.